Música Atrasada, dona Alice? Eu sei, professor, desculpa, mas é que eu tinha um assunto muito urgente pra resolver. Eu misturei todos os arquinhos com os bijus na cinderela. Deve ter ficado louca tentando achar uma combinação. Bom, dessa vez passa. Senta com... Com o Pedro. Bom, gente, como eu ia dizendo, hoje nós vamos aprender biologia de forma prática. Podem descobrir as bandejas. Que rado! Ah, não, professor, eu não vou colocar a mão nesse negócio, não. Claro que não. Todos irão usar luvas de látex. Vamos lá, vamos lá. Coloca a luva. O que é o lá mais besta é essa? Pra que eu preciso saber como é que é o marrã? No máximo eu vou pedir pra um assistente fazer isso pra mim, né? Sapo pra mim é um bicho nojento. Não serve nem pra zoar. Aqui é o fígado, um bichinho. Olha que interessante o coração. Ô, Márcia, você não tá vendo? Não, não. Mas pode continuar falando que eu confio na sua descrição. Ai, tadinho do bichinho. É, tadinho do bichinho. Por que você não dá um beijo nele? Quem sabe assim ele não vira príncipe. Ai, Tomás. É a hora pra você ter sumido com a minha garrafinha. Pior que você tá me dando uma fome. Porque eu não sei de comer rão frita em Paris. Você tá bem? Tá tudo bem. Quer tomar um ar? Não, tá tudo bem. Pode continuar aí. Tá tudo bem mesmo? Meu Deus do céu, professor! Professor, professor! 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 Ah, que coisa horrível aquilo. Aquele cheiro. Ai, que... Faz o seguinte. Não pensa mais na rã. Não fala assim da rã. Tadinha. Parecia uma mocinha sem roupa. Ué, e você preferia que ela estivesse com uma roupa da moda? Eu preferia que ela estivesse viva. Se bem que com aquelas perninhas fininhas. É só uma bota cano longo mesmo. Você é muito engraçada mesmo. O que eu posso fazer? Moda tá no sangue da minha família Então eu vou nessa Pedro Obrigada pela ajuda, tá? Valeu Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras